Olá, gatinhas! Eu hoje estou de volta para fazer umas luzes inversas. Por que eu vou fazer umas luzes inversas no cabelo? Como vocês sabem, eu usei progressiva ZAP, tá? E ela desbotou bastante no meu cabelo. Meu cabelo já estava meio desbotadinho, então agora piorou a matuação. Bom, então meu cabelo está assim, para vocês verem. Só que eu não estou nada satisfeita com a cor que está o meu cabelo. Como vocês sabem, eu quero platinar o meu cabelo e ele não está platinado, ele não quer ficar platinado. Então, para não ficar esse amarelo ovo na minha cabeça, o que é que vamos fazer? Luzes inversas. Para eu fazê-los inversas, eu vou precisar da tioca, que por baixo dela eu vou colocar uma tioca descartável. A agulha, para puxar as mesas que eu não sei nem mais onde está aqui dentro. Agulha, tá? E eu vou usar esse tonalizante aqui da alta moda. Certo, meninas? Ele é o louro escuro. Eu ia comprar uma tita marrom, mas não vai ficar o tom que eu quero, então eu prefiro usar esse louro escuro. Tá, meninas? Então, eu vou puxar as mechas no cabelo agora. E vou tonalizar o cabelo, certo? Eu comprei essa aqui também, essa colo express, tá? É uma adotação, é um banho de brilho. Comprei da cor prata, mas eu fiz um teste de mecha aqui e eu não vi resultado nenhum. O cabelo está da mesma cor, certo? Então, vamos lá fazer essas luzes inversas. Só que eu não vou puxar totalmente as luzes na touca. O cabelo todo na touca. Eu vou puxar só algumas mechinhas. Então, vamos lá, né? Para as nossas luzes. E depois eu volto com vocês com o resultado. Beijo, beijo. Rapaz, já fiz a misturinha, tá? Já coloquei no cabelo. Olha como está. Eu puxei poucas mechas, poucas mechas mesmo. Um buraco sim, um buraco não. Certo? Eu estou gravando na sala hoje, tá? Porque eu estou testando também alguns ânimos e o tripé, tá? Então, estou gravando na sala. Eu coloquei meia, tá? Da emolução reveladora. Para a metade, eu usei só esses dois dedos da tintura. Sobou isso aqui. Essa aqui é a louro escuro. É 60. Diz ela que é sem amônia, tá? Porque essa aqui está alta moda. E já passou já 20 minutos. E agora eu vou enxaguar. A metade do cabelo está aqui preso. E eu agora vou enxaguar. Certo? E vou fazer uma hidratação. Mas a hidratação vai ficar para outro vídeo, que eu vou fazer a hidratação caseira. Então, eu vou enxaguar. Vou lavar o cabelo com esse shampoo aqui, que veio junto com a tintura da alta moda. Certo? Ele é o ouro do Marrocos. E depois eu volto com o cabelo seco para mostrar o resultado para vocês. Então, fique aí no aguardo. Meus amores, o resultado é das luzes inversas que eu fiz, tá? É esse aqui. Para vocês verem. Eu puxei poucas mechas na touca, tá? E o resultado foi esse aqui. Eu gostei do resultado, certo? Não está mais aquele amarelo, o ovo, aquele loiro todo no meu cabelo. E eu usei meio tubo da tintura, tá? Do tonalizante da Alphapaf. Da alta moda, tá? Que foi esse aqui, o escuro. E eu paguei R$15,00 nessa tintura. Eu gostei do resultado, tá? Mas não é uma coisa assim que eu estou satisfeita. Mas pelo menos melhorou bastante. Eu espero que eu estava aquele loiro que estava na cabeça. Que é o loiro ovo que estava na minha cabeça toda, certo? E eu estou com minhas pontas do meu cabelo um pouco ressecadas. E eu estou fazendo, começar a fazer tratamento nelas. Para ver se eu recupero elas, né? E o resultado foi esse aqui. Das nossas luzes investidas. Eu fazendo assim dá para ver melhor, tá? Algumas partes ficaram castanhas, um chocolate. Outras ficaram pretas. Mas está bem melhor pelo que estava antes. Eu estou gostando bastante do resultado de agora. Então é isso aí, minhas. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. Bye, bye. Que eu fui.